Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e malta, hoje, trago-vos aqui um vídeo diferente. Trago-vos aqui um react a uma música feita por dois YouTubers. O YouTuber Jamie Drake fez um desafio onde reuniu quatro dos seus amigos para fazer uma música. Para fazerem, aliás, duas músicas. Perdão. Portanto, havia dois grupos, dois grupos de dois. Cada um tinha o objetivo de fazer uma música. Ora, e hoje vamos reagir à música que venceu. Portanto, a música do Serpent e do Legend Boy. Música de malandrar. Pá, sou muito fã do Legend Boy. Acho que o Serpent tem estilo. Gostei das duas músicas, mas, de facto, apontei mais para esta. Ora, minha gente, antes de ouvirmos a música, eu quero-te apenas pedir que tu entres na descrição onde tens dois links, o link da minha Twitch e o link do meu Instagram. Segue-me lá. Vou-te também pedir que subscrevas o canal. Há muita gente que vejo meus vídeos e não é inscrito. Não custa nada. É só carregares aí no botão e vais-me estar a ajudar imenso. Ativa o sininho das notificações e deixa aí um likezão fortíssimo, mano, no final do vídeo. Isto, se tu gostares do vídeo. Vamos ouvir, então, Serpent e Legend Boy malandrar. Malandrar. Pá, estou curioso. Deixa-me pôr para trás, outra vez, para prestar atenção. Grande plano. Tá. Pá, eu só espero um vídeo incrível. Vou já dizer assim. Leja-me. Leja-me já. Leja-me já. Leja-me já. Leja-me já. Leja-me já. Leja-me já. Peraí, peraí, peraí. Deixa-me pôr isto mais alto. Deixa-me pôr isto mais alto. Porque isto está um pouco baixo. Isto está baixinho? Não está. Ou é só impressão nua? Não. Não é só impressão minha. Vamos pôr assim. Ok. Ok, 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 ok. Vou pôr desde o início porque eu acho que isto estava um pouco baixinho. Bora lá. Eu venho a ouvir aqueles... Bocais. Os bocais do início. Os mais logo assim baixinho. Let's go. Bora. Bora, bora. Exatamente o que eles fizeram. Putain. Bom. Isto é incrível. Sucesso. Bom beat. Eu não sei. A única cena que eu aponto e que eu sei que não é dos meus fones é mesmo o som da música. Estava a baixo até aqui no meu programa está baixo. É a única cena. Eu queria sentir mais o beat. Queria sentir mais o bass. Está muito fixe. Está muito fixe. Com efeitas. Que boa voz. Eu acho que é o ser, eu acho Cada Legend Boy puto Está aí a dica para todos vocês Muito bem Opa, tenho uma pena de isto não estar aqui a partir de um sub-nord Meus fones, meus fones são 7.1 puto Isto não está aqui, putos, 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 putos Está muito triste Mas não é macio, está muito bom Muito sick Props aí para o pessoal que fez a edição O Vlad e o Jamie Drake Props, ganda props Isto está muito bom Está muito fixe Isto está mesmo muito fixe Mano, curti o molho Ganda flow Ganda avacalho Ganda cena Curti muito Os manos querem a malandrar Pessoal, a música vai estar em breve no Spotify Portanto, é isto, vão lá dar uma força Ouçam a música mais uma vez É só pesquisarem É só copiarem e colarem o título deste vídeo Na barrinha do YouTube E aqui da minha parte Eu agradeço O facto de estás aí desse lado Fica por aqui o react Eu espero que tenhas gostado Se gostaste já agora Deixa aí um likezão Daqueles, daquele jeito Comenta, diz-me o que é que tu achaste Subscreve o canal Ativa o sininho das notificações E é isso, eu vejo-te aí Num próximo vídeo, meu mano Fui! Tchau, tchau, tchau